Na minha casa, eu não permito abuso. Do jeito que vocês andam procedendo, essa casa tá sem dono e já faz muito tempo. E você, seu puritano, que só sabe censurar os outros. Olhe para o relógio e veja se é hora de um homem casado voltar para casa. Estive com ele até agora e sua missão foi altamente moralizadora. E vocês, se é hora de estar nessa urgia desempreada? Não queira tirar a alegria da juventude. Eles brincam com muita disposição. Eu não tiro a alegria coisa nenhuma, mas é que para ir trabalhar na fábrica, ninguém teve disposição até hoje. Lá vem você outra vez com essa bendita fábrica. Falou muito bem, muito bem, bendita fábrica. Porque é de lá que saiu dinheiro para as urgias da senhora e os escândalos do meu filho. E vocês aí? Quem são vocês? Nós somos convidados. Nós estamos vendo a briga. E daí? E daí? E daí? Quando é que briga de família foi espetáculo para estranho assistir? Já tá rua, seus cachorro! E deixa o copo aí! Oi! O que ela vai fazer, hein? Ela vai tirar a roupa toda. Vamos parar com esse negócio aí. Não vai tirar a roupa aqui, não. Acenda essa luz. Vai, vai trabalhar. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês o caminho certo. O caminho da salvação. O demônio tem essa casa para corromper sua arma e arrastar ela para as profundezas do inferno. Vai calar essa boca aí! Falamos para o seu próprio bem. Quando se converter, verá que terá todas as mesmas, excelente. Ô, gerente, quer fazer o favor de carregar essa mulher lá para fora? Nem sequer os conheço. Ué, e precisa conhecer? Nós não conhecemos você. E, no entanto, eu já sei que você é um homem que não presta. É, porque se você prestasse, nessa hora estava na sua casa fazendo companhia para sua esposa. E não estava te gastando dinheiro com essa moça que você nem conhece. Venha! Pare com isso, seus atrevidos! Por favor, põe essa gente para fora. Quem foi para fora da onda, seu estudantinho de uma figa? Olha, moço, moço, as pedras atiradas para o alto ao tocar o céu se transformam em estrela. Amém! Meus senhores, não quero desrespeitar a vossa opinião, mas quero que respeite minha casa. Mas como é que nós vamos respeitar a sua casa se ela já é o próprio desrespeito? Não repita, senão sou obrigado a lhe botar para a rua. Aqui não tem mais isso? Deixa para mim. Esses caras, depois que envelhecem, querem reformar o mundo. É, só mesmo depois que envelhecem. Porque na mocidade fazia o mesmo que estamos fazendo. Um momento! Não somos só perdidos assim, nós temos uma música que todos vão gostar. Unidos lutaremos Isso mesmo, mãe, nós temos uma música que todos vão gostar. Isso mesmo, mãe, nós temos uma música que todos vão gostar. E juntos vencerei Na grande batalha final Dança demônio infernal Quando esse desrespeito fosse lá em minha casa, eu punha todo mundo na rua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer saber de uma coisa? O negócio aqui é só quebrando a cabeça do mundo. O negócio aqui é só? É só quebrando a cabeça do mundo. Nossa, UM, A CIDADE NO BRASIL 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 Olhe para o relógio e veja se é hora de um homem casado voltar para casa Estive com ele até agora e sua missão foi altamente moralizadora E vocês, se é hora de estar nessa urgia desempreada? Não queira tirar a alegria da juventude Eles brincam com muita disposição Eu não tiro alegria coisa nenhuma Mas é que para ir trabalhar na fábrica ninguém teve disposição até hoje Lá vem você outra vez com essa bendita fábrica Falou muito bem, muito bem, bendita fábrica Porque é de lá que saiu dinheiro para as urgias da senhora e os escândalos do meu filho E vocês aí? Quem são vocês? Nós somos convidados Nós estamos fazendo uma briga, e daí? E daí? E daí? Quando é que briga de família foi espetáculo para estranho Cici? Já tá rua, seus cachorros! E deixa o copo aí! Samba! Pelo amor de Deus, mas o que que aconteceu? Calma, calma, por favor Não se tal Doutor Dagoberto, isso é uma vergonha, você ouviu como a rua está? Dá licença, estão quase empadindo o jardim A rua está assim de gente A rua não me interessa, o que interessa é a minha casa É, mãe, isso é feio para mim Vai, vai para o inferno Eu não disse, minha filha, minha casa Se merda Até agora nunca me meti, mas até entregava Calma, que a gente devia estar lá há muito tempo Não se me trate assim, minha noiva E quem é você para me trate assim, minha noiva, seu baldinho Vai embora aqui, seu safado É demais, eu morro de vergonha Se você não parar com isso, eu vou chamar a polícia Fazem a bagunça e depois telefonam para a polícia para prender o dono da casa Parece incrível, mas cada vez que há briga nessa casa, a senhora aparece para for mais fogo ainda Seria melhor que fosse embora e nunca mais voltasse Olha aqui, dona Rainha, eu não lhe meto a mão na cara, porque eu sou uma pessoa muito educada Ah, é? Pois vai perder essa filha de educação e me meter a mão na cara se tiver coragem Vamos, vamos Faz o que? A sua falta de educação não vai fazer com que eu deixe de frequentar a casa do meu irmão enquanto ele for vivo Atrevida! Tá! Venha, meu irmãozinho, você precisa descansar, deixa essas peras para lá Me ajuda aqui, dagoberto Amanhã você vai para a fábrica cedo comigo E você vai para a sua aula de bibliologia Bom dia